Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar o tema do combate à violência contra a mulher. É um tema tão importante que trouxe aqui ao Congresso Nacional, o que é uma visita rara, a presença da presidenta Dilma Rousseff, para receber o relatório final da comissão mista de inquérito sobre o combate à violência contra a mulher. E para nos falar sobre esse tema, que tem inclusive diversos projetos que circulam para enfrentar essa questão da violência, nós temos aqui hoje conosco a presença da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a quem agradeço muito pela presença. Obrigada. E também temos a presença da doutora Aline Yamamoto, ela é coordenadora de acesso à justiça e combate à violência da Secretaria de Políticas das Mulheres da Presidência da República. Muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço. Senadora, a própria presidenta Dilma veio ao Congresso, que não é muito frequente, mas ela conferiu a importância de receber esse relatório, relatório final da CPI mista, de combate à violência contra as mulheres. São inúmeros projetos, mas primeiro o gesto emblemático da presença da presidenta aqui. Como é que a senhora qualificou? Olha, eu considerei a presença da nossa presidenta muito importante, um reconhecimento pelo trabalho feito da CPMI, que investigou a violência contra as mulheres. Nós que fizemos parte da CPMI, eu como relatora, a deputada João Moraes e outros parlamentares e mulheres parlamentares que participaram da CPMI ficaram muito felizes. E é importante também lembrar que a vinda da presidenta foi a terceira vez que ela veio ao Congresso Nacional. Então, a primeira vez, ela veio para tomar posse como presidenta. A segunda vez, ela foi para ser homenageada na sessão solene que concede o título, né, Berta Lutz. Então, ela veio para receber este título. E veio após isso para receber o relatório da CPMI. Então, na verdade, ela veio, todas as vezes que ela esteve aqui, foi em função da causa da mulher. Para nós, isso é muito bom. É um reconhecimento, é um fortalecimento da nossa luta. E nós ficamos muito felizes com a presença dela, com a presença de muitas ministras e ministros. Foi um momento muito rico e muito importante. Com certeza, vai marcar a nossa história, a história das mulheres no Congresso Nacional. Agora, nós temos nesse relatório e também tramitando aqui no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, diversos projetos. Eu gostaria de começar pedindo a sua análise, depois vou pedir a análise da doutora Aline também. Mas, senador, o projeto do feminicídio. Vou começar por esse. Porque ele envolve uma série de conceitos, ele inova uma série de outras visões para tentar inibir essa prática da violência contra as mulheres. O que a senhora tem a dizer sobre esse tema, exatamente? Pois é, dos projetos que a CPMI apresenta, esse é um dos mais importantes, porque ele tipifica o crime de feminicídio. Ou seja, o que é isso? É o crime praticado contra a mulher pelo fato de ser mulher. Então, o que caracteriza o crime de feminicídio? O projeto de lei, ele deixa muito claro. Uma das características é que o agressor, na verdade, aquele que comete o homicídio contra a mulher, normalmente é uma pessoa da relação íntima da mulher. Ou é o marido, ou ex-marido, namorado ou ex-namorado. Então, essa relação íntima é uma das características do crime de feminicídio. Uma outra característica é que também é qualquer tipo de violência sexual. Então, também é uma outra característica. E uma terceira característica é que o crime, ele pode mutilar a mulher, desfigura a mulher. Mesmo depois de morta, ela é mutilada. Então, são três características importantes. É praticado por uma pessoa que é do convívio, da relação íntima dessa mulher. É o crime, realmente, que desfigura a mulher, que mutila a mulher, que, na verdade, mesmo depois de morta, corta todo o seu corpo. E o crime da violência sexual, que pode acontecer antes ou depois do homicídio. Então, são três características básicas que, na verdade, qualificam o crime da violência contra a mulher, que é o feminicídio. E é importante dizer também que o Brasil, ele é um dos que ainda não fez isso. Vários outros países já tomaram essa iniciativa de qualificar esse crime da violência contra a mulher. Lá na secretaria, doutora Aline, a gente teria estudos, inclusive comparativos com a situação de outros países, mostrando a necessidade de tornar mais severa a legislação, porque nós já temos a lei Maria da Penha, que já tem provocado um resultado palpável, aumentando o número de denúncias, a visibilidade intimidando, de certa forma. Porém, as estatísticas ainda são muito desastrosas. O Brasil tem uma violência à mulher muito ainda desfrequente, muito drástica. Como é que a secretaria tem examinado essas questões? A secretaria parte justamente dessa estatística, desse contexto atual em que a gente vê essas mortes acontecendo. Então, a gente tem os dados do mapa da violência, que indicou, por exemplo, que mais de 40% das mortes das mulheres nos últimos 30 anos, o que isso representou, são mais de 90 mil mulheres e 40% destas morreram dentro do seu lar e pelos seus companheiros ou ex-companheiros. E, diariamente, a gente vê que o que é o feminicídio não é simplesmente matar a mulher. Nós estamos falando de matar, de destruir, de uma relação de dominação do sexo masculino em relação ao feminino, que dá essa magnitude do problema. E por que a gente fala que é importante caracterizar e trazer isso para a nossa legislação? É porque a impunidade, ele é um fator, é uma mensagem que o Estado passa de que é aceitável para esses atos de violência. E, assim, a Lei Maria da Penha, desde 2006, ela trouxe muito claramente o debate para o âmbito público, dizendo que não é aceitável a violência contra a mulher de qualquer tipo. Agora, esses dados que a gente tem visto, eles vêm crescendo o número de mortes. Então, a gente também vê que não é suficiente e, claro, que a Lei Penal também não vai esgotar as ações que o Estado deve praticar para diminuir essa violência, para diminuir esse número de mortes. Mas é também um instrumento. Então, a gente tem que outros, mais de sete países da América Latina, já criaram esses tipos penais, já reformaram seus códigos ou trouxeram por meio de uma lei especial essas tipificações. E o que é muito comum de todos esses países é trazer essas características fundamentais que a senadora comentou, que são a morte provocada por pessoas conhecidas com relação íntima de afeto, morte praticada junto com violência sexual, tortura, cárcere privado. Então, o que a gente vê noticiado diariamente não é exceção, não é um caso individual. Nós estamos falando de muitas mulheres e crimes de crueldade, crimes que revelam esse poder do homem que ele quer destruir a mulher. Ele exerce totalmente o poder sobre o seu corpo, o poder de vida e morte. Então, é disso que a gente está falando quando a gente traz o conceito de feminicídio para o âmbito do direito também, para que haja essa perspectiva de gênero desse problema, para que se compreenda o problema social que estamos lidando atualmente. Mas quando há uma proposta de lei que visa tornar mais severas as penas, com conceitos também mais amplos, mas com outros ângulos até de caracterização do fenômeno da violência contra a mulher, há uma estatística provando que uma lei mais severa consegue realmente fazer uma intimidação ou há uma expectativa de que a lei, além do poder legal, de punição que ela tem, ela também crie uma espécie de nova consciência na sociedade. Olha só, acho que é um pouco aquilo que a doutora Aline colocou. Quer dizer, o sentimento de impunidade mostra para a sociedade de que, se não tiver punição, aquele crime se torna uma coisa banal, comum. Então, a lei por si só, de aumento da pena, ela não é suficiente, ela não resolve o problema. Mas ela é o começo, é um passo importante para que se possa enfrentar a violência contra a mulher. Com certeza inibe. A lei precisa também ser aplicada, porque aumentar o rigor da legislação, mas ela não ser aplicada também adequadamente, aí que o sentimento de impunidade cresce. E isso é ruim. Na verdade, eu penso que é importante aumentar o rigor, sim, da legislação, mas mais do que isso, é preciso realmente que outras políticas sejam implementadas, porque a violência contra a mulher é uma questão cultural, é o machismo. Então, perpassa por outras ações, por outras áreas de políticas públicas, como é o caso, por exemplo, da educação. Então, é preciso realmente ter outras iniciativas que vão além de uma lei. A legislação é importante, porque ela segura um direito, ela garante um direito de proteção para aquela mulher, mas é preciso ter outras políticas também de enfrentamento. Aqui no Brasil, se convencionou um dito quase que popular, mas também adotado entre os operadores do direito, e que nem todas as leis pegam. Tem leis que pegam, outras não pegam. A lei Maria da Penha, por exemplo, porque a senhora disse, é importante que haja lei, mas que ela seja aplicada. Logo no início, houve, digamos, por setores da justiça, um tipo de flexibilidade ou um pouco de resistência à aplicação da lei dentro da sua própria filosofia. Isso já foi superado? Ou seja, hoje nós temos uma compreensão plena da justiça sobre a importância dessa lei e ela está realmente sendo aplicada devidamente? Acho que a gente tem um mérito da lei Maria da Penha, que nós vimos que reiteradas pesquisas que vêm confirmando isso, é que é uma das leis mais conhecidas pela população brasileira. E isso, no âmbito do sistema de justiça, nós também observamos os avanços. A própria decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, em 2012, reconhecendo que a lei Maria da Penha é constitucional em diversos aspectos que vinha sendo questionada pelos operadores do direito, é um recado muito claro do que nós estamos falando, que é o combate à violência contra a mulher, o que é evitar a banalização da violência que a lei Maria da Penha veio romper. Antes a gente tinha um cenário em que havia a lesão corporal leve, ameaça, crimes que são conhecidos como de menor potencial ofensivo, entre aspas, sendo tratado pelos juizados especiais criminais, com uma penalidade que era uma cesta básica. Então, você reunir o agressor e a vítima numa situação extremamente delicada, que é o ciclo de violência, que ele vem, não é de um ato único, né? A gente vem de um ciclo que a mulher passa durante anos e até sair desse ciclo, exige dos operadores do direito conhecimento dessa violência, da complexidade que ela traz, justamente para evitar a revitimização da mulher. Então, a gente vem avançando nesse sentido de trabalhar com operadores do direito, essa toda, essa filosofia da lei, o que é perspectiva de gênero, o que é violência contra a mulher e que não são casos individualizados, né? Nós estamos falando da cultura machista em que o homem realmente tem poder, acredita que tem poder, né? Sobre a mulher, então, para decidir se ela vai trabalhar fora, se ela não vai trabalhar, se ela pode sair, se ela não pode sair. E quando o rompimento da relação, esse é, os estudos indicam que é um fator de risco enorme para a mulher. Que ela, muitas vezes, é morta após o rompimento da relação. Senadora, nós temos um outro elemento muito importante, que a senhora também pode comentar aqui conosco. Aliás, é importante que nos diga como foi trabalhado isso, né? Porque a senhora foi a relatora da CPMI, e além de presidir a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, a questão da criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Porque a criação de um fundo, ele tem uma amplitude, ele tem previsão de recursos, ele tem previsão de políticas públicas, né? Ele envolve diversos setores e agentes do Estado para poder, digamos, executar aquela política. Qual é a expectativa em relação a... Está, inclusive, para ser votado, está num esforço concentrado aqui. Isso. Ele está na pauta da CCJ, deverá ser discutido e votado na próxima quarta-feira. Eu sou a relatora deste projeto. A gente espera que a Comissão aprove, de fato, o projeto. Por quê? Criando o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, é muito importante, porque o fundo, ele vai receber recursos, não só do orçamento da União, mas também de outras fontes, né? Então, são recursos que serão destinados exclusivamente para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Quais são as outras fontes para esse recurso? Não, o projeto, ele trata, por exemplo, do fundo aqui, você pode ter dotações orçamentárias da União, dos Estados e Municípios, doações, contribuições em dinheiro, valores, né? Pessoas físicas e jurídicas. Sim. Recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas e privadas, multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. Então, fianças quebradas ou perdidas. Então, são várias formas, várias possibilidades de obtenção de recursos. Então, a existência do fundo é fundamental nesse sentido, que vai poder contribuir no sentido de termos um recurso maior. E a CPMI identificou isso, que uma das grandes dificuldades hoje encontradas, uma das, não apenas, mas uma das grandes dificuldades encontradas para que as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres possam, de fato, ser implementadas, é a escassez de recurso financeiro. Então, isso, principalmente nos estados e municípios. Então, criando-se um fundo, contribui para, possibilita que não só a União, mas os estados e os municípios possam também injetar recursos nesse fundo para destinar às políticas públicas. Que outras ações um fundo como esse poderá aprovar? Porque nós sabemos que fundos na área da cultura, na área da justiça, eles apoiam recursos concretos, determinadas ações que são, digamos, como se tem um impacto nas políticas reais, na vida real das pessoas. Nesse caso, esse fundo, quais são as outras ações que ele pode executar? O fundo, ele visa, basicamente, a financiar toda a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que ela está bem consolidada em cinco grandes eixos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, um dos eixos é garantir a implementação da Lei Maria da Penha. Outro eixo que é fundamental é ampliar e fortalecer a rede de serviços especializados voltados à mulher em situação de violência. Então, nós estamos falando de serviços como casas-abrigos, como centros especializados de atendimento à mulher, serviços também da justiça, que são especializados, como varas e juizados, promotorias públicas, defensorias públicas, serviços de saúde também. Um ou outro eixo é a questão da garantia de acesso à justiça e segurança cidadã, que vem a parte de segurança pública, de mulheres encarceradas, que também são vítimas de violência. Também tem, por exemplo, a garantia dos direitos sexuais, reprodutivos, combate ao tráfico de mulheres, no caso, a garantia da autonomia econômica, que esse é um aspecto fundamental quando a gente fala de violência contra a mulher. A necessidade que temos de pensar em como romper esse ciclo, também pensando que a mulher precisa ter essa autonomia econômica financeira para sair desse lugar, desse ciclo da violência. Então, é um leque bastante amplo de ações, que envolve tanto serviços, pensar em que esse recurso pode ser aplicado também para a formação, qualificação de profissionais que atuam na rede, que atuam no sistema de justiça, de segurança pública. Então, é para mesmo financiar e fortalecer a política pública. Olha, nós temos outros dois projetos aqui, são um conjunto, mas esses dois, eles estão relacionados a um atendimento especializado no sistema único de saúde e o 296, que permite às vítimas receber a ajuda temporária da Previdência. Qual é o espírito, a filosofia desses projetos que estão em tramitação aqui? Então, este da Previdência, ele, inclusive, já foi votado aqui no Senado, ele já está na Câmara dos Deputados, está em apreciação lá na Câmara. Me permite aqui só para... Esse da Previdência, ele trata, na verdade, o seguinte, ele institui um auxílio transitório para a mulher que é vítima de violência, que está em risco social, que ela está em risco social, provocado por uma situação de violência doméstica, violência familiar. Uma perseguição, uma ameaça de marido. Então, essa mulher, ela precisa realmente ter um apoio da Previdência. Então, está incluído no artigo 18 da lei nº 8.213, um inciso que fala, auxílio transitório decorrente de risco social provocado por comprovada situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ela precisa ter um auxílio, porque... Auxílio em dinheiro. É, se ela precisa se afastar do lar, porque ela vive em situação de violência naquele ambiente. E como é que ela vai sobreviver? O Estado tem uma responsabilidade também sobre essa mulher, de proteger essa mulher. Então, a ideia de ter esse apoio da Previdência é justamente para que essa mulher seja protegida pelo Estado, que ela não tenha dificuldade de se manter se ela precisar de se afastar do lar. Então, a ideia é essa. Quer dizer, é uma mudança na abordagem, porque o Estado reconhece, então, pela lei, que há uma violência, digamos, generalizada e que ele é responsável em promover... Porque ele precisa dar apoio e proteção a essa mulher. Então, é uma política realmente de proteção e de apoio a essa mulher. Pode ser que haja algum tipo de dúvida em relação a propostas como essa, mas como é que, da parte da Secretaria, há, digamos, a argumentação em favor de projetos dessa natureza e dessa função nova que está sendo reivindicada do Estado? Esse projeto, particularmente, ele é bastante importante porque ele vem regulamentar uma parte que a Lei Maré da Penha trouxe, que é dentro do artigo 9º. Ela garante, por exemplo, a manutenção do vínculo de trabalho, quando a mulher precisa realmente se afastar e, por exemplo, para uma casa-abrigo, porque ela está sofrendo iminência e risco de morte. Então, ela não tem que só se afastar do lar, ela se afasta de todo o ambiente dela, inclusive do trabalho. Inclusive do trabalho. É, a Lei Maré da Penha fala, a lei garante seis meses de manutenção desse vínculo. Seis meses? Seis meses. Agora, o que esse projeto vem dizer é, durante esse período de seis meses, essa mulher precisa de oferir recursos, né? Ela precisa continuar sobrevivendo, ela tem os seus filhos. Mas nesse afastamento, me pergunta, de até seis meses, né? Ela vai ter que ir para uma casa de abrigo que tem um lugar não divulgado exatamente... Sigiloso. Para que ela não seja alvo de novas ameaças. Exatamente. Ela não perderia o risco trabalhista que ela tinha, já que ela teve que deixar temporariamente o emprego, não? É, então, ela justamente, ela precisa se afastar não só da sua casa, do seu lar, mas também do seu emprego. Mas não perde o vínculo? Não perde o vínculo. É isso que a Lei Maria da Pen fala. Você mantém, você está assegurado o vínculo de trabalho. Ela não vai perder esse emprego, ou seja, o empregador não pode demiti-la em relação desse afastamento decorrente de uma situação de violência, né? Doméstico-familiar. Aí vem essa lei, que é muito importante, assegurando, portanto, quem que vai pagar o salário dessa mulher durante esse período de seis meses? É a Presidente. É o Estado. Nos casos que ela for segurada, claro. Dentro de todos os... É a Previdência, né? O que nós estamos vendo, né, senadora, é que a Lei Maria da Pen estabeleceu um patamar, mas ela vem sendo, digamos, melhorada, ampliada, consolidada por esses novos projetos que trazem uma, digamos, um aperfeiçoamento legal. É isso? Sim, com certeza. Eu gostaria, inclusive, de acrescentar uma questão nesse tema, porque também nós apresentamos um outro projeto que trata do abrigamento. Porque em determinadas situações que a mulher foi encaminhada para o abrigo, precisa ser comunicado isso que o projeto de lei trata. O juiz ou o Ministério Público tem que ser comunicado imediatamente que aquela mulher foi para o abrigo. Porque aí caberá ao juiz também avaliar se não é o caso, dependendo da situação, em vez da mulher ir para o abrigo, o agressor ser preso. Porque, na verdade, o que está acontecendo? A maioria das vezes as mulheres são afastadas do lar para poder protegê-la, ela é afastada do lar, ela sai com seus filhos, muitas vezes só com as roupinhas no corpo, e vai para o abrigo. E o agressor fica solto. Então, assim, nós precisamos rever isso também, essa política de abrigamento. Então, a ideia também é de precisou ir para o abrigo, porque ela está numa situação emergencial, precisou se afastar rapidamente, ela vai. Mas comunica-se imediatamente, no prazo máximo de 24 horas, para o juiz e para o Ministério Público, para que avaliem se realmente é o caso dela continuar no abrigo, ou se não é o caso de prender o agressor e a mulher voltar para o seu lar e ter uma vida normal. No caso, seria uma prisão preventiva do agressor. Uma prisão preventiva para poder avaliar o quadro. E aí eu acho que cria para essa mulher uma condição um pouco melhor, porque senão, na prática, a mulher vive numa situação meio que de afastamento da sociedade, acaba se tornando, de uma certa forma, não é uma prisão, mas ela se afasta de tudo para poder ficar protegida. Uma clandestinidade quase. E o agressor fica solto, inclusive se ela não pode sair do abrigo sem estar acompanhada, porque o agressor pode descobrir e ela ser vítima mesmo. Então, na verdade, é isso que se pretende com esse projeto. No caso do fundo para as casas de abrigo, porque nós, as notícias que nós tínhamos até então era que não havia uma grande capilaridade dessas casas de abrigo por todo o território nacional. O fundo também vai dar apoio para a sua instalação, é isso? Na verdade, as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, elas não têm capilaridade. Elas não estão presentes em todas as cidades, em todos os lugares, principalmente no interior. Mesmo com essas estatísticas horrorosas que nós temos? Pois é, não estão. Então, algumas iniciativas hoje do governo vai possibilitar isso. Inclusive com, por exemplo, no Estado do Espírito Santo foi entregue agora por parte da SPM, da Secretaria de Política para as Mulheres, um ônibus que vai oferecer o atendimento de forma integrada com juiz, com defensoria pública, ministério público e esse ônibus vai poder visitar os municípios do interior. É prioritariamente para atender os municípios do interior. E no Espírito Santo, inclusive, o Tribunal de Justiça também criou a Justiça Itinerante, ou seja, um outro ônibus que vai todo o sistema de justiça para atender essas mulheres do interior. Então, isso possibilita ter uma capilaridade maior. E até hoje, essa é uma grande dificuldade, porque nós não temos delegacias especializadas na maioria das cidades brasileiras, na grande maioria. Na grande maioria? Na grande maioria não tem. Nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos menos de 500 delegacias especializadas. Nós não temos centro de referência em todos os lugares. Nós não temos juizas e varas. têm estados que não tinham nem defensoria pública na passagem da CPMI. Então, as mulheres realmente têm muita dificuldade de proteção. Mas eu penso que com todo esse trabalho que foi feito e também com todo o esforço da ESPM, iniciativas novas estão sendo criadas nos estados por parte do Executivo, mas também por parte do sistema de justiça. Muito bem. A pena que o nosso tempo está se esgotando aqui. Gostaria de agradecer a presença aqui da senadora Ana Rita, do PT Capixá. Muito obrigado, senadora, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e foi a relatora da CPMI, da violência contra a mulher, aqui no Congresso, que trouxe, inclusive, a presidenta Dilma aqui para receber o relatório final. Muito obrigado também a Aline Yamamoto, que é a coordenadora de acesso à justiça e combate à violência contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Obrigado pela presença. Estaremos sempre de portas abertas aqui para esse tema tão importante. A vocês de caso que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas aqui da TV Senado para a sua cópia, primeiro você pode usar o telefone que está na sua telinha 0800-612211 0800-612211 E para baixar esse endereço também na sua telinha www.senado.leg.br barra tv Muito obrigado mesmo pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto